Fala galera, começando mais um vídeo, a Stephanie já tá fazendo, é, tirando sarro de mim, todo vídeo eu começo assim, fala galera, agora ela tá começando a me imitar, isso aí, fala galera. Então começando mais um vídeo aí da nossa viagem, então hoje a gente tá saindo de Denver no Colorado e tá indo pra Steamboat Springs, que é um lugar que tem água quente natural, né, água quente brota da terra lá e o pessoal fez umas piscinas e aí você pode tomar banho, né. O interessante é que tá nevando aqui agora, né, aqui a altitude é bem mais alta do que na cidade onde eu moro no Tennessee, então aqui já tá, a neve já tá bem sólida já, as temperaturas são bem mais baixas, mas mesmo assim a água continua brotando da terra quente e em algumas piscinas que eles construíram, você tem que misturar aquela água quente com a água gelada, porque senão você não consegue tomar banho. Tchau, tchau. Olha isso aqui, mano, olha isso aqui, mano, o lago tá congelado, velho, nunca tinha visto um trem desse, olha aí tem um maluco pescando lá no meio, que doido, velho, vou pisar nessa parada aqui pra ver se tá congelado mesmo. Caraca, irmão, olha só, velho, Que doido, velho, muito da hora aqui também é espetacular, velho, caraca. Eu tô andando sobre a água, doido, Que coisa doida, velho, Tá aí? Que coisa doida, velho, Oh, meu Deus. Então aí paramos para cozinhar uma boia, então estou ali esquentando uma água aqui no fogareirozinho, para quem não sabe esse bichinho ele é a gás, ele é um tanquinho de gás, cozinhar uma aveia, depois fritar um beito e um ovo, tomar um suco de laranja, e apreciar a paisagem. Então é isso aí, já já nós seguimos viagem. Olha a temperatura, diazinho bom de sair para fora e tomar um café ao ar livre. Olha aí, o ovinho das galinhas lá de casa, nós não andamos de bota e tivela o tempo todo, mas aqui é rural, Cunhado. Acabamos de entrar aqui no negócio onde tem as piscinas, está frio, mas vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui no meio da neve, tranquilo, agora empacotar a mudança e seguir viagem. Can you get my phone? Então aí galera Chegamos aqui no estacionamento Do Walmart Provavelmente vamos dormir aqui Hoje dentro do carro Ainda são 4h14 da tarde 4h15 E eu tô cansado pra caramba Já tô pensando em dormir já Então acho que não vou fazer mais nada De interessante hoje Talvez eu vou dar um pulo num bar Alguma coisa assim Mas acho que vou ficar meio por conta de descansar mesmo Pra seguir viajar amanhã E É isso aí Gostou do vídeo já sabe Deixa aquele like aí Se não é inscrito Se inscreva no canal Até a próxima Valeu